Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Boa semana, boa segunda pra todo mundo, vambora, tem muita coisa pra gente falar do Internacional, que empatou o Grenal no sábado, a rodada acabou, o Inter continua como vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro acabou vencendo, abriu 5 pontos ainda com o jogo a menos, então a decisão pode virar 8 em relação ao líder do campeonato. Então vai fazendo o seguinte, te inscreve aí no canal, dá o likezinho no vídeo que é o mais importante, fortalece o canal do Colar Repórter, jornalismo identificado, independente, vocês sabem, vocês são o meu apoio aqui no YouTube, beleza? Então, vambora, porque tem muita coisa pra falar do Internacional, começando pela rodada, o Inter acabou empatando, como eu disse, foi a 22 pontos, o Flamengo acabou ganhando do Atlético Paranaense, encostou, o Palmeiras igualou a pontuação, todos esses com um jogo a menos, então o Inter pode vir a perder algumas posições quando esses times fizerem os jogos atrasados. Agora o foco é total no Campeonato Brasileiro, porque o Inter tem 4 jogos pela competição nacional antes de encarar a Católica pela Libertadores da América. Começando na quinta-feira, 9 da noite, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, lá em Bragança Paulista. E depois tem o Atlético Paranaense em casa, o Sport Recife, que até deu uma subida legal na tabela, é o quinto colocado fora, e fecha essa sequência contra o Vasco da Gama no Beira-Rio. Então são jogos pra que o Inter retome, o Inter não ganha no Campeonato Brasileiro desde o jogo contra o Ceará, no estádio Beira-Rio, perdeu pro Fortaleza, acabou empatando contra São Paulo, contra o Grêmio, então é uma sequência chata aí, né, que já perdura um bom tempo, então o Inter precisa retomar logo no Campeonato Brasileiro. Pro jogo contra o Red Bull Bragantino, a gente não vai ter o Moisés, né, que testou positivo, e não terá o Musto, né, que foi expulso contra o Grêmio. Pra alguns não será nenhum desfalque, né, mas, enfim, pra um elenco que tem poucas opções, poucas alternativas, será sentido. Se especula aí que o Johnny tem uma lesão muscular também, né, durante o treino, na sexta-feira, ele teria aberto, né, o músculo da coxa durante a atividade, a previsão é de seis semanas, ainda não confirmado de forma oficial. O Rodinei ainda não voltou, né, certamente vai passar por uma nova bateria de testes, e quem sabe possa retornar a ficar à disposição, assim como outro jogador também com o risco de testar positivo e ficar fora. Outros assuntos importantes, inclusive, que é a capa do vídeo aí, né, o título do vídeo, sobre o Cezinha, muita gente tem me perguntado sobre isso, né, Colar? E o Cezinha, onde anda? Vai treinar? Não vai? Vai jogar? Vai sair? Vai embora? O Inter vai perder ele? Vamos falar sobre isso. Gente, o Cezinha, pra quem não lembra, é o capitão do time que foi campeão da Copa São Paulo, né, camisa dessas, muitos gols, se destacou muito naquela Copa São Paulo. Só que ele não pertence ao Internacional, né, ele tá emprestado pelo Três Passos, né, que é um time de formação de atletas aqui do Rio Grande do Sul, até o final do ano. O passo fixado dele, pro Inter comprar esse jogador, custa 600 mil reais, é a informação que eu tenho. E, ao que tudo indica, o Inter quer comprar. Só que tem um pequeno detalhe, o Cezinha não quer jogar no Inter, né, esse é um ponto. Por quê? Assim que acabou a Copa São Paulo, o Cezinha foi promovido ao time profissional do Inter, inclusive, o Eduardo Cudê gostou tanto do Cezinha, gostou tanto da amostragem que viu, né, nos treinos, lá atrás, antes da pandemia, que liberou o José Aldo, né, que era o Meia que tava aqui, né, que tava naquela, ah, vai ser utilizado, o Inter vai comprar, não vai. O Inter acabou liberando o José Aldo, que tá jogando no Portimonense, lá de Portugal, e ficou com o Cezinha. Veio a pandemia, veio tudo isso, né, enfim, voltaram às competições, e o Cudê acha que o Cezinha ainda não está pronto, né, ainda, ele tem uma estrutura física muito baixa e tal, pra sustentar em nível profissional, ele acredita que não está pronto. E disse isso, né, e quando começou o... quando as competições de base foram retomadas, o Cudê solicitou, né, ou o pessoal lá em Alvorada solicitou, não sei bem como é que foi a história, que o Cezinha, já que não ia ser aproveitado em jogos no profissional, queria descer-se pra jogar o Brasileirão Sub-20, já que ele tem idade e tal, poderia aparecer. E ele disse, não, não vou jogar o Brasileirão Sub-20, não quero descer pra base, eu sou profissional e vou ficar aqui, se o Inter não quiser me utilizar, eu vou embora. E ele tem propostas do Botafogo, se fala no Vasco também, mas assim, ele tem contrato até o final do ano, né, enquanto ele não resolver essa questão, como ele não quer jogar no Sub-20, ele não vai jogar no Sub-20, aliás, o Inter é líder do Brasileirão Sub-20, acabou vencendo o Sport ontem por 1x0, fora de casa, líder do campeonato, e não vai jogar no profissional, primeiro, porque o Inter não tem garantia que ele vai renovar. Então, seria uma vitrine e dar rodagem pra um jogador que talvez não fique. E também porque ele quer quebrar uma hierarquia, né, então, essa é a situação do Cezinha nesse momento, né, então, por isso ele não está jogando nem no profissional, nem na categoria de base. Pra fechar, gente, uma informação que eu recebi ontem do Edenilson, e muito se especula que essa semana possa ser decisiva pra que ele vá ou fique. Tá tudo certo, tá, com o Inter, o Althar, o Edenilson, tá tudo certo. Só falta o seguinte, o Althar, que tem fama de mal pagador, né, ele não paga ninguém, ele comprou o Grói do Grêmio, comprou o Romarinho, comprou um monte de jogador aqui no Brasil, e nunca pagou no prazo, né, pagou só quando estava no último dos últimos pra ir pra FIFA, né, aí ele pagou. Então, o Inter tá pedindo ou pagamento à vista de 4 milhões e meio de dólares, ou um pagamento parcelado de 5 milhões e meio de dólares, só que com garantias bancárias. O Inter tem uma garantia pra liberar o jogador. É isso que tá travando o negócio neste momento, mas a tendência é que deva acontecer o Edenilson, deva ir embora aí nos próximos dias. Beleza, gente? Combinado? Então, dá o like no vídeo, te inscreve aí no canal, deixa o teu comentário sobre todos os assuntos, né, sobre a rodada, sobre os próximos jogos, Edenilson, Cezinha, comenta aí que o teu comentário é muito importante. Valeu! Aquele abraço, falamos à noite.